Oi gente linda, hoje é sabadão, hoje mais um vídeo aqui no canal e sábado é dia de quê? Foda-se, 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 foda-se É isso aí, dia de mandar um F bem grande e hoje o F vai para o preconceito, para a discriminação, mas um F maior mesmo vai pra distorção de tudo isso, vai pro mimimi em torno disso. Hoje eu tô aqui com o meu computadorzinho, porque essa semana eu coloquei no Facebook um dia em que alguém divulgou, compartilhou no seu próprio Facebook uma foto e eu botei sinceramente o povo tá sem noção, completamente. Já vai virar tema do foda-se de sábado, risos. Eu não disse quem é que estava sem noção, se era a menina que escreveu sobre, se era a negra do cabelo black, se era o branco, sem braço e sem perna, enfim, eu não expressei opinião sobre o povo sem noção. E por uma questão de pré-conceito, quem comentou sobre isso, comentou falando sobre o preconceito com a negra. Ou seja, já está na cabeça das pessoas que se existe um preconceito, se tem negro, vai ser com o negro. O preconceito ali é com o negro, né? E vai ser justamente sobre esse programa que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre esse mimimi e vamos ver todos os lados da história. E aqui eu tô expressando, lógico, a minha opinião, né? Não quer dizer que eu tô certa, quer dizer que essa é a forma que eu penso, né? E você que tá me assistindo agora pode pensar de outra forma, lógico, né? Que a gente não pensa igual, é óbvio, mas eu vou dar a minha visão sobre aquilo que foi falado, né? Porque eu concordo que assim, o preconceito ele é ruim de qualquer jeito, né? O que que é o preconceito? É um pré-conceito de alguma coisa, você generalizar por causa de alguma coisa que aconteceu com você, né? Por exemplo, eu já fui assaltada com o meu filho quando ele tinha, não sei, uns 7, 8 anos por aí. E o rapaz que nos assaltou, ele puxou a minha bolsa, eu tava voltando do mercado, era dia, era de manhã, né? Tava voltando do mercado com o meu filho e ele puxou a minha bolsa, né? E no que eu achei que ele estava caindo, porque eu nem pensei dele estar me assaltando, né? Não me passou realmente pela cabeça. E eu segurei, né? O bandido. Eu segurei ele porque eu achei que ele estivesse caindo, na verdade ele tava só puxando a minha bolsa. E quando eu amparei ele, eu acho que ele imaginou que eu estava reagindo, né? Ele me deu um soco, ele me agrediu, né? Me deu um soco na cara e eu caí, né? O meu filho, lógico, ficou extremamente assustado naquele dia. Ele correu, ele chorou, ele ficou com aquilo na cabeça, ele teve pesadelo de noite, né? Porque, lógico, ele viu aquela cena. E toda vez que ele via um indivíduo, né? Daquela mesma aparência, ele já vinha pra perto da gente, segurava na mão, olhava pra gente assim. Você via que ele tava com medo. E a pessoa que nos assaltou naquele dia era um rapaz novo, magro, negro, de chinelo e boné. Toda vez que a gente saía na rua e ele via um rapaz negro, magro, de chinelo e boné, ele já ficava apreensivo, do tipo, é um marginal, é um bandido, vai me roubar, vai me agredir, vai bater na minha mãe. E assim, a gente foi trabalhando isso nele pra que esse conceito que ficou na cabeça dele, né? Que se tornou um preconceito, por quê? Porque toda vez que ele via alguém assim, ele imaginava que ia fazer a mesma coisa com a gente, né? Então a gente foi trabalhando isso nele pra que esse conceito, né? Não se tornasse uma discriminação, né? Por quê? Porque o preconceito é natural. Todo mundo tem. Quando a gente passa por uma situação, a gente depois, né? Fica com aquela impressão de que, ai, isso daí não é legal. Ai, sabe, você é assaltado numa rua muito escura. Quando você chega numa rua escura, você pensa, vai sair um bandido de qualquer lugar. O que eu acho que, assim, é chato hoje em dia, é justamente assim, essa distorção. Entendeu? Do que que é um preconceito, né? Não é legal, lógico, a gente tem que trabalhar, mas é natural, todo mundo tem, né? Quando você passa por uma situação X, você passa a temer aquela situação novamente, né? Então é extremamente normal que você, né, olha uma pessoa com aquela mesma aparência, hum, te lembrou aquilo, né? E você cria esse preconceito, lógico, né? E você tem que trabalhar que não, não é dessa forma, né? Não é porque você foi assaltado por um branco que toda vez um branco vai te assaltar. Não é porque o bandido tava com uma, de bermuda sem camisa, que toda vez um rapaz de bermuda sem camisa é assaltante, né? É esse tipo de coisa que a gente tem que trabalhar na gente, nos outros, né? Nos nossos filhos, nas nossas crianças, enfim, né? Então o F grande hoje vai pra distorção disso, vai pra esse mimimi que às vezes as pessoas inventam. Por quê? As pessoas que comentaram na minha postagem do Facebook, primeiro elas já comentaram, né? É lógico, como se eu tivesse escrito sobre a negra, né? E na verdade eu não citei quem é que eu tava achando ali que era... Mas o nosso preconceito, não só o meu, o preconceito das pessoas que escreveram também é de quê? De que o meu preconceito só pode ser com aquela negra de cabelo black. Entendeu o que eu quero dizer? Por quê? Porque esse é o normal, as pessoas terem um preconceito com alguma coisa, né? E generalizarem, né? Então quando elas foram fazer os seus comentários, elas também tiveram esse mesmo preconceito. O mesmo preconceito que eu tive, que a menina que escreveu teve, as pessoas que comentaram também tiveram. Entendeu? E é extremamente natural. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou abrir o meu laptop pra olhar o vídeo, porque eu deixei aqui num caderninho, ó, anotadinho, a minutagem de todo o programa, né? Porque eu vou comentar sobre isso e vou dizer o porquê que a Yasmin, que é a negra que foi chamada ao programa, o porquê que eu acho, eu acho, é a minha opinião, que ela não conseguia emprego. Vou botar meu fone, vou colocar o vídeo aqui pra vocês, ok? Pra vocês acompanharem, né? E você pode concordar ou pode discordar também, né? Você pode continuar dizendo que, conforme o seu preconceito, né? Você acha que é por causa do cabelo dela, você acha que é por causa da cor dela. E a gente tem que entender que são regras e códigos do mundo corporativo. Pra aeromoça, por exemplo, tem uma determinada altura, porque como é que ela vai fechar os compartimentos de guarda-mala? Então a gente tem que entender também esses códigos. Não entender tudo como discriminação. Não, não são tudo. Não é tudo que é discriminação e existem algumas adequações que devem ser feitas. Eu acho que hoje em dia o maior problema é que todo mundo entende tudo como discriminação. Você não pode falar isso. Você não pode exigir isso na empresa, que as pessoas, elas querem a briga da discriminação. E nem tudo a discriminação. Como, por exemplo, no próprio programa, né? A pessoa ali responsável por recursos humanos, sensatíssima, né? Ela fala justamente sobre isso. Olha só, determinadas vezes a gente encrenca com algumas normas, muitas vezes sem saber o porquê que elas existem. É claro que tem norma que é boba. É. Mas se é o dono da empresa que quer, foda-se. Ele é o dono. Então, assim, eu vou partir por mim. No dia que eu tiver uma empresa, eu sempre digo isso pro Klaus, brinco muito com isso, desde que eu sou muito nova. Ai, se um dia eu tivesse uma empresa, eu gostaria de que só tivessem anões trabalhando. Por quê? Fantasia, sabe? Sei lá, vi muito a Branca de Neve e os sete anões. Pô, eu ia amar entrar num local e só ver anão, porque eu adoro anões, sabe? Eu acho bonitinho, eu acho fofo. Eu acho, assim, mágico, sabe? Então, se eu fosse dona de qualquer coisa, eu gostaria de só contratar anões. Eu ia me sentir, sabe? Cheguei no mundo encantado. Pois é. Eu acho que hoje em dia falta bom senso. Lógico, falta bom senso do lado da empresa? Falta, muitas vezes falta. Mãe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E quem é que pode mandar? Na empresa. O dono da empresa. Assim funciona um negócio, né? Se você fosse o dono, você ia querer ter as suas normas. É claro que tem muita norma que, às vezes, a gente entra num local, isso é falado até no programa. Muitas vezes a regra parece idiota pros outros, né? Desnecessária pros outros. E, às vezes, é por uma questão simples. Por exemplo, o caso de não usar perfume. Né? Você entra numa empresa e as pessoas dizem que você não pode usar perfume. Né? O chefe, o teu superior, ele pede pra que você diminua no teu perfume. Evite usar perfume. Por quê? Porque, muitas vezes, o dono da empresa é alérgico. Né? Então, olha só. A empresa é dele. Ele não quer passar por um corredor onde passou alguém perfumado. E ele vai começar a espirrar. Né? Ele, como dono, ele tem o direito de exigir, sim, que os funcionários dele não coloquem muito perfume. Não coloquem um cheiro muito... Né? Por quê? Porque ele é alérgico. Né? E ele é o dono. Simples assim, né? Quem é o dono é quem manda no seu próprio negócio. Ponto. Ele não pode ter exigências assim, absurdas. Né? Sabe? Absurdas mesmo, como a gente também vai ver aqui no programa. Vamos continuar o vídeo. Você, com certeza, perdeu oportunidade de ver o seu cabelo? Sim. Com certeza. Isso foi claro pra você ou foi uma suposição? Isso foi claro pra você ou foi uma suposição? Porque preconceito é isso. O preconceito tá na cabeça da Yasmin? Assim como na cabeça de todo mundo. Tá. Eu acho que a pergunta da Fátima foi exatamente assim. Aquilo que eu sempre quero que as pessoas entendam. Você sentiu esse preconceito que você sentiu uma coisa. Né? É o teu preconceito também falando. Ou você, ou a pessoa realmente te discriminou. Ela demonstrou esse preconceito pra você. Né? Por quê? Porque o preconceito você generaliza. Né? Você tem aquele conceito. Né? Aconteceu alguma coisa, ficou na tua cabeça e tal. Então você já pensou naquilo. Não, não posso generalizar. Mas a pessoa chegou a te discriminar realmente por causa desse preconceito? Eu acho que é aí que entra o bom senso da coisa. Né? E presta atenção na Yasmin. Eu entendia que... Eu sabia que eu não... Eu entendia que... Eu sabia que... Eu não passava por conta do meu cabelo. Então assim, nesse momento, ela foi clara dizendo que houve um preconceito, mas por parte dela. Né? Por quê? Porque ela julgou que a outra pessoa discriminou ela por causa do cabelo, da cor. Né? Enfim, ela achou isso. Porque é o que eu disse no início do vídeo. O preconceito, ele tá na nossa cabeça. Na cabeça de cada um. Né? São conceitos que a gente tem de tudo. Né? E que a gente generaliza. Né? Eu fiz algumas entrevistas... Eu fiz algumas entrevistas. Eu fiz algumas entrevistas. Infelizmente, no decorrer de todo o programa, eu ouvi vários erros. E eu, se fosse a pessoa que estaria entrevistando ela, eu riscaria Yasmin de uma possível contratação. Você tá entendendo? Não é porque ela é negra. Não é porque ela é mulher. Né? Antes que alguém venha também dizer que é preconceito. Não é por ela ser mulher. Não é por ela ser negra. Não é pelo cabelo dela. É ter que ter o primeiro erro. Ok? Um erro pra mim, gravíssimo. Pra mim, o básico, quando você vai procurar um emprego, é a porra do português que o pessoal, hoje em dia, cisma de que é normal todo mundo falar errado. Não é. É, em especial, numa entrevista. Você tá entendendo? Eu vou colocar mais os erros aí. Vamos seguir com os erros, né? Fui na Oscar Freire também fazer uma... Oscar Freire é uma rua de comércio muito chique de São Paulo, né? Muito chique. E aí eu entrei na loja pra fazer entrevista. Antes de eu entrar na loja, uma amiga minha falou assim, é... Yasmin, onde você vai? Eu falei assim, eu vou fazer entrevista naquela loja. Aí ela falou assim, nossa, eu falei, se você eu nem ia porque ali não aceita gente negra. Então, quando eu entrei na loja assim, a primeira coisa que eu percebi, só tinha gente branca. Agora ela foi na Oscar Freire, que é uma rua de classe A e B, né? As lojas, né? Atendem o público de classe A, classe B, né? Atendem o público com poder econômico bom, né? É... E ela achou que a loja não contratasse negras. Por quê? Porque alguém falou isso pra ela. Ou seja, o que já fez na cabeça dela o preconceito, né? De entrar na loja e buscar quantos vendedores negros tinham. Por que que as pessoas fazem isso? Você não tem que buscar. Sabe por quê? Porque não importa, né? Você acreditando no teu potencial, sabe? É... Da mesma forma... Vê se você me entende. Se você é um negro que tá assistindo isso, da mesma forma que se você já passou pela situação de entrar numa loja e ter um segurança atrás de você, você sentindo que ele tá indo atrás de você, por causa da sua cor, a pessoa também sente. Quando você entra num estabelecimento e fica buscando pra ver se você encontra alguma coisa, sabe? Então, assim, é uma coisa que é desnecessária. Pouco importa a cor das pessoas que estão ali dentro. Você tá entendendo? Ah, só tem branco. Foda-se! Mas você vai ser a primeira negra que vai trabalhar naquela loja. Você tá entendendo? O preconceito tá na cabeça de todo mundo. Inclusive do negro que acha que... Porque ele entrou numa loja e não tem nenhum negro. Caramba! Essa loja não contrata negros. Não, às vezes contrata. Tá em outro setor. Às vezes tá trabalhando internamente. Às vezes é o gerente. Às vezes é... Você tá entendendo? Esse preconceito da coisa é que tem que ser limado, né? É uma coisa que a gente tem na nossa cabeça, né? Isso... A gente tem que lutar com isso na gente, não é no outro. E a gente precisa de ter o cabelo menor, curto. Não sei se você percebeu que as minas da loja têm o cabelo menor. Não sei se você percebeu que as minas da loja... Não, as minas da loja não. Peraí que você não tá na lojinha da esquina, né? Você tá numa loja classe A que as minas não vão comprar. Então, assim, se ela falou com aquela gerente esse mesmo linguajar, já perdeu o ponto também, né? Porque ela não tava nesse tipo de loja. Mães, né? Que as mina frequente. E aqui a sua unha é muito grande. Então, eu não tava entendendo a forma que ela tava falando comigo, sabe? E a sua unha é muito grande. Então, eu não tava entendendo a forma que ela tava falando comigo. Não, você tava entendendo o quê? Você teria que cortar... Norma da empresa. Todas as vendedoras, não é porque ela era negra, né? Ela não tinha que cortar a trança. Todas as vendedoras têm o cabelo mais curto. É uma norma da empresa. Ponto. Todas as vendedoras têm as unhas mais curtas. Ponto. É uma norma da empresa. Isso não tem nada a ver com a cor ou com o cabelo dela. Né? Isso tem a ver com a norma da empresa. Todas as outras vendedoras, brancas, como ela mesmo disse, tinham o cabelo mais curto, exigência da empresa, e tinham as unhas curtas, exigência da empresa. Ponto. Até aí não teve preconceito nenhum. Sabe? Parecia que ela queria acabar com aquele assunto logo pra mim poder ir embora. Parecia que ela queria acabar com aquele assunto logo. Parecia, né? Ou seja, foi mais uma impressão da Yasmin. Parecia que ela queria acabar com aquilo dali logo. Por quê? Porque ela já tava achando, achando que a mulher estava com preconceito. Com o cabelo dela, que ela ia ter que cortar, ia ter que cortar a unha. Né? Então, tudo isso tava na cabeça dela. Nesse preconceito que já tava dentro da cabeça dela. Né? Enfim. E aí ela diz. Se é que ela queria acabar com aquele assunto logo pra mim poder ir embora. Pra mim poder ir embora. Min não pode ir embora. Porque mim não é índio. Lima. Entrevista que a pessoa conjuga como se fosse índio. Não pode, gente. Não dá. Min não conjuga verbo. Então, pra mim poder ir embora, não dá. Numa entrevista, não dá. Na verdade, é muito difícil você procurar emprego. Ainda mais se você ter um cabelo diferente. Ainda mais se você ter um cabelo. Gente, ainda mais se você ter... Assim, se eu tô fazendo a entrevista com Yasmin, cara, assim... Mas tranquilamente que ela ia ser limada, gente. Não é por ela ser negra, não é por ela ter o cabelo desse jeito. Ou de trança, ou de qualquer jeito. Ela podia estar com o cabelo alisado, que ela ia ser limada do mesmo jeito. Vamos continuar, vamos continuar. A pergunta que surgiu aqui do Giliaro, olha que legal. Pra você, Patrícia. Qual a diferença entre pré-requisito e preconceito para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho? Creio que há uma linha tênue. Então, preconceito tá na nossa cabeça. É aquilo que nós imaginamos sobre determinadas pessoas. Não dá pra gente dizer que toda a vaga pro mercado de trabalho é preconceituosa. Porque é uma coisa nossa. A discriminação, sim, é um ato que você faz e que isso fere as pessoas, como esses exemplos que a gente trouxe. Os pré-requisitos, gente, eles fazem parte do perfil de todas as vagas. Pro mercado de trabalho, pra qualquer função que a gente vai exercer. Acho que é isso. A pessoa, a gente tem que saber que, assim, o preconceito tá na nossa cabeça. Na cabeça de cada um. Todo mundo tem, né? E a gente tem que tratar o nosso preconceito. A gente não pode deixar esse preconceito, ele realmente se tornar uma discriminação. Esse preconceito realmente é chegar na frente do outro como pessoa, né? Primeiro a gente olha a pessoa como pessoa. Depois a gente lembra que a gente já teve alguém, já teve uma experiência com alguém com aquela mesma aparência que não era uma pessoa como aquela. Porque todo mundo é diferente, né? Independente da aparência física, às vezes, né? Ter semelhanças, né? Cada um é cada um, né? Então a gente tem que trabalhar o preconceito na gente, né? E tentar evitar de, por causa desse preconceito que tá na nossa cabeça, né? Que é normal, a gente discriminar, a gente julgar a pessoa antes de dar a oportunidade, né? Dela abrir a boca e falar. Ela teve a oportunidade na loja e eu vou ser muito sincera. Se ela falou desse mesmo jeito, o que eu acho que deve ter acontecido, ela não perdeu o emprego porque ela nem é... Nem porque ela é negra, nem por causa do cabelo. Ela perdeu o emprego porque ela fala completamente errado, né? Que burra! Que isso, amor! Então, assim, sabe? Eu sinto muito dizer isso. Eu até gostaria de ter visto a entrevista toda e dizer, olha, realmente, ela sofreu preconceito. Não, ela não sofreu preconceito. Ela sofreu aquilo que qualquer pessoa que não sabe falar muito bem vai sofrer. Se ela fosse branca, loura, cabelo liso, olhos azuis, ela ia ser limada também, sabe? Porque falando desse jeito não dá, gente. Não dá, sinceramente. Sendo dona da própria empresa, sendo dona do próprio negócio, foda-se se ela fala errado, ela é a dona. Não é a diferença quando você é dono, quando você quer contratar alguém, né? Você tem que ter bom senso dos dois lados, entendeu? Bom senso dos dois lados. Não achar que tudo é preconceito, né? E as pessoas, às vezes, não dá nada pra mim. Aí, o último erro da Yasmin. E as pessoas, às vezes, não dá nada pra mim. Gente, não. Ela não foi contratada naquela loja por causa da cor dela, por causa do cabelo dela, que na época era trança. Só pediram pra cortar como todas as outras vendedoras brancas da loja. Ela não foi contratada, não foi por causa disso. Não foi preconceito. Ela não foi contratada por causa, provavelmente, da forma como ela fala. Porque ela não teve um erro nessa entrevista. Ela teve vários erros. Isso não tem nada a ver com a pessoa se aceitar, com a pessoa se amar, com a pessoa se achar capaz. Beleza, ela é capaz, ela é capaz. Mas, ao mesmo tempo, ela também fala muito errado. Então, assim, ela não sofreu discriminação, né? Não nesse caso. Ela pode ter sofrido na vida em algum outro momento, né? Que já tá ali na cabeça dela, que é por causa disso. Não, mas nesse momento não foi por causa disso. Beleza? Então, assim, gostei muito de assistir essa entrevista, porque, assim, confirmou aquilo que eu já pensava, né? Que, assim, preconceito existe, existe sim. A gente tem que falar sobre ele. A discriminação não pode existir. Mas o bom senso e a porra do mimimi enchendo o saco de que tudo é preconceito, sabe? Chega, acabou, gente. Parou com isso que você tá chato pra cacete. Vamos combinar, né? A gente tem que entender também o lado do outro. Tanto com empresa, tanto dono do negócio, como, né? O funcionário, como quem tá indo buscar emprego. E ter bom senso dos dois lados, né? Botar a cabecinha pra funcionar, né? Porque isso é o que mais importa em qualquer momento, independente do lado que você esteja. Ok? Não esquece de deixar o seu joinha aí pra mamãezinha aqui. Se inscreve aqui no canal. Deixa teu comentário sobre esse assunto, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.